É mentira o que falam de ti Quem te conhece sabe a verdade E o que aconteceu O inimigo é sujo, tramou Pra te destruir Mas se esqueceu de um detalhe As promessas de Deus sobre ti Caminhas e perseguições Te fazem sofrer Um invejoso e mentiroso Quis aparecer Até que você não esperava Te deu as costas Ai Deus, entre em ação E desfio meu Eu sou a resposta E vou agir Vou te dar de volta Tudo que é teu Não tem mais barulho De nenhum filisteu Não tem porta fechada Cadeia ou cova Eu sou Deus poderoso Te tiro da prova Não tem de sudando E valeia o vulcão Você de empregado Vai vir a patrão Vai ser honrado aqui na terra E aquela cadeira Te espera Crente campeão A vitória chegou Quem te ver agora Não quer acreditar Que aquele último em tudo Está em primeiro lugar Foi que a prova passou A bênção chegou Pode glorificar Pode glorificar Canta glória Aleluia Crente campeão A vitória chegou Foi que a prova passou A bênção chegou Pode glorificar Caminhas e perseguições Te fazem sofrer Um invejoso e mentiroso Quis aparecer Até que você não esperava Te deu as costas Ai Deus Entra em ação E diz Filho meu Eu sou a resposta E vou agir Vou te dar de volta Tudo o que é teu Não tem mais barulho De nenhum filisteu Não tem porta fechada Cadeia ou cova Eu sou Deus poderoso Te tiro da prova Não tem tsunami A bênção chegou A bênção chegou A bênção chegou A bênção chegou Pode glorificar Canta glória Aleluia Grande campeão A vitória chegou Foi que a prova passou A bênção chegou A bênção chegou A bênção chegou Pode glorificar Foi que a prova passou A bênção chegou Pode glorificar Pode glorificar A bênção chegou 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 Obrigado.